Música Alô, Colunha do Burguéia, humildemente presto aqui a minha homenagem Aos fundadores e a todos dessa querida cidade Alô, Luzes FM, um abraço do amigo Tony Macarius, e bora! Como nasce uma estrela, poeira, gás, pressão e calor Foi lá em 59, que colônia começou Foi chegando tanta gente, mulheres e homens de valor Ó bravura e coragem, valeu a pena sim senhor Dom Abelar, Brandão e Augustinho Reis Senhor João Alfredo Graes e Vidal Cortez Tudo isso acontecendo A história só crescendo e os seus personagens Depois dos seus guardiões ainda tem muito mais Morre o homem e fica lenda Na TV e no cinema Estampada nos jornais Dona Adelaide Cortez e sempre por ali O padre José de Anchieta e o senhor Crispim Minha colônia querida Sou grato por toda a vida Sei que um dia vou voltar Bolônia de muitos valores De grandes políticos, doutores, poetas e muito mais É hoje uma cidade crescida Pessoas importantes esquecidas E outros mostrando que são capazes Por nossa colônia querida Jamais será esquecida Nós vamos sempre lembrar Não tem como te esquecer Não tem como te esquecer Colônia que nos viu crescer E o sonho nos fez te deixar Mas sabemos o teu valor Tivemos grandes professores Os costumes e as nossas festas É a cultura do nosso lugar Não tem como te esquecer Não tem como te esquecer Não tem como te esquecer Olha só Amém.